Olá pessoal, meu nome é Diego Cordeiro Costa, eu sou corretor de imóveis aqui em Florianópolis, já fazem seis anos, trabalho especializado aqui na região do sul da ilha, Campeche, Moldas Pedras, Rio Tavares, Ribeirão da Ilha, essa região toda, e estou criando esse perfil, esse canal para trazer para vocês algumas oportunidades de negócios, trazer o crescimento do bairro, a valorização, o Campeche é uma região bem valorizada e ainda vai valorizar mais, trazer toda essa integração que veio com o novo acesso para o aeroporto, com o novo acesso para o centro, o novo aeroporto, tudo isso trouxe uma ideia bem bacana para o bairro, tem muita gente querendo vir morar aqui, querendo saber como é que é morar aqui, gente de fora do estado, de fora da cidade, gente de fora do país, então eu estou trazendo aqui algumas oportunidades de negócio, algumas situações de investimento e para vocês entenderem bem o que tem de oportunidade de casa, terreno, apartamento, os loteamentos planejados, que é uma tendência fortíssima aqui agora, vários loteamentos, o que tem de escritura pública, o que tem com documentação de posse, tudo isso aí a gente vai poder trazer e ajudar, né, e lógico, trabalhar um pouquinho, que sempre é bom, né, espero que vocês gostem aí do perfil, dá o like, compartilha, indica para os amigos aí, que vai ajudar bastante, valeu, abraço!